Hoje enfrentaremos uma maldição. Um demônio! Oi de todos! Dê-nos força! Não vai demorar. Tenho que entrar em posição. Aí vem ele. Atacar! Cuidado com os jalopes! Estão fora de si! 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 Caiu! Uma dessas coisas novas com os assassinos na provação. Como isso possui outras máquinas? Qual é o segredo? Como você fez isso? Mostre. Eles obedeciam você. Mas como? Isso. Foi assim que você fez. Se conectando ao foco. Então posso usar isso? Vale a pena tentar. Algumas voltas de cabo. Acho que dá conta. Eu só preciso testar. Eloy, como você fez isso? Você matou o demônio. Puxou suas tripas da carcaça. A forma que controla outras máquinas. Acho que eu entendi. Mas preciso testar em uma máquina. Muitos galopes ao longo do caminho até os portões do enlace, eu acho. Exatamente. E eu vou passar pelos portões de qualquer forma. Preciso falar com o Vor. Eu sempre soube que era diferente, Eloy, mas... Mas o quê? Acho que é uma bênção da mãe de todos. Não importa o que Rash diz. Obrigada, Teb. Mas preciso ir agora. Sei que precisa. Meus pensamentos vão com você. Valentes. Quero aquele portão consertado agora mesmo. Não importa o que tenham que fazer. Apenas façam. Devia ter trazido um carrinho. e veja. Tem, ó. E aí Tcharas. Criar. E aí Tcharas. Ouçam. Não importa. Tem, ó. Tem, ó. Tocar. Tem, ó. . . . . . . . . . Cansei de falar com você, exilada. . 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 Ver o que ele faz.